Ela pega, tem tesoura aí, retém, né? Eu te dou um pedaço, mas não conta pra ninguém que tá aqui, tá? Já deu uns três, ela tá baixando aqui, mas... Então é difícil ela mesmo, é, mas eu vou te dar um pedaço, você pega a estaca e já planta que vai dar, na terra direto, é, ou se você quiser, pra fortalecer mais ainda, você deixa na água, uma semana, mais ou menos, aí vai sair uma raiz, aí você planta. Essa aqui é a mesma dessa, é isso? É a mesma, é a mesma. Meu nome é José Luiz, eu sou da Horta das Flores, que é um coletivo na Zona Leste, e a gente trabalha com uma horta urbana, tem um grupo, a gente conhece todos os grupos, na verdade, agora as hortas estão mais juntas e tal, e a gente faz um projeto de educação ambiental, com escolas, ou com qualquer voluntário que queira implantar com a gente. Eu queria que você falasse um pouco o que são panks. Tá. As panks são plantas não convencionais, alimentícias. São plantas que o pessoal desconhece e que são encontradas em jardins, se você passar por São Paulo, você vai achar várias espécies. Tem até um livro aqui do nosso amigo Hans, que tem mais de um milhão de espécies. A gente traz os eventos, algumas, só para o pessoal ter um primeiro contato, para ver que ela pode ser muito melhor do que as convencionais, do que uma alface e tal. São muito mais, tem muito mais nutrientes, vitaminas, e são muito gostosas. Eu vejo muita gente considerando isso um mato e dando importância ao alface. O que você pode dizer sobre isso? Então, eu posso dizer que o alface, essas mais convencionais, elas são vendidas por um processo financeiro mesmo, entendeu? Mais viável, porque ela não exige muito cuidado e tal. Essa aqui exige muito menos cuidado, só que o valor comercial, de repente, é zero, porque onde você plantar, elas dão, entendeu? É um problema de divulgar, e é o que a gente faz. A gente, todo evento, a gente sai divulgando para o pessoal conhecer e plantar, a gente dá as mudas e quer que cada vez mais o pessoal conheça. Você pode fazer algum comentário de algumas que estão aqui? Posso. E o valor é delas? Posso. Por exemplo, essa aqui, Hora Pronobis, é muito conhecida em Minas Gerais. Na verdade, todas as punks eram conhecidas antigamente. Nossos bisavós, nossas avós já consumiam. Com o passar do tempo, elas foram sendo esquecidas. A Hora Pronobis é chamada também de carne de pobre, porque ela tem muita proteína, ela tem 28% de proteína. Então, é uma planta que acabaria com a fome no mundo, só para você ter uma ideia, entendeu? E é rasteira. Se você plantar, ela nasce muito rápido e é uma delícia. Em Minas Gerais, se todo mundo conhece, aqui o pessoal conhece pouco. Aí a gente tem a vinagreira, que é uma delícia. Que é essa aqui, que faz o hibisco. O hibisco, o chá, é feito das cápsulas. E essa folhinha é super gostosa. Depois você vai experimentar uma para ver que eu não estou mentindo. É bem gostosa. Falou, querido. É a vinagreira. E o resto são peixinho. Eles fazem muito a milanesa. É um tipo de milanesa. E ela lembra, por incrível que pareça, um sabor de peixe mesmo, no final. Um lambarezinho. É bem gostosa. Essa daqui é a dente de leão. Que é qualquer jardim que você for, você vai achar. E o pessoal arranca isso aí, né? O pessoal acha que é o mato, que é capim, entendeu? E aquele livro, por exemplo, que o Hans fez, mostra tudo que tem de proteína, de vitamina, que é muito mais do que alface, escarola, essas convencionais. E às vezes está no mato, está no meio da rua e o pessoal não conhece. Então, a gente tem um projeto na Zona Leste, que se chama Horta das Flores. Tem uma página no Facebook e a gente faz coletivos lá duas vezes por mês. E qualquer pessoa pode ir lá, vai aprender, pode pegar mudas, a gente ensina a plantar. É gratuito e a gente quer mais divulgar o processo mesmo, sem fins lucrativos. Quando a gente vê, o pessoal é meio que nível Brasil. Tem alguma troca de sementes, alguma coisa? A gente faz, tipo, cada três meses tem uma troca de sementes no local. Hoje em dia, o pessoal de horta já está muito mais unido. Então, por exemplo, na nossa página, a gente tem acesso a todas as hortas. E todo mês, por exemplo, tem dois ou três eventos de troca de sementes. Não só na nossa, mas em todas as hortas de São Paulo. A página é Horta das Flores, no Facebook. Facebook.com.grupes Horta das Flores. Uma página bem bacana, lá vocês vão gostar. Tem tudo sobre plantio. Dá uma palavra de incentivo aí para a pessoa começar com panque aí. Beleza, então, ó. Se você começar com panque, nunca mais você vai parar de plantar. Porque é muito gostoso. Depois eu vou fazer você provar. Porque a hora que você prova a primeira vez, nunca mais você deixa de consumir. E é muito saudável e vai fazer muito bem para o teu corpo. Beleza? Muito obrigado aí. Obrigado a vocês, um abraço. Experimenta você agora. Torta de itaioba? Ah, vou experimentar, viu? Isso é comestível? E aí, Vanessa? É, pode me dar bala. Na última eu experimentei. Ah, eu tomo muito. Agora eu vou. Essa é uma delícia. Na última eu experimentei. Agora é você. E depois ela dá um... Vamos, come isso aí. A tortinha faz um experimento. Azeidinha. Parece que tem um vinagrezinho. É bom, mancou. Pera, só me fala. Isso aqui é torta do quê? Essa é uma torta com massa de... Na massa tem itaioba. Caramba, que delícia. Aí, assim, tem uma torta... Tem um vinagreificador, assim. Aí, ó, uma torta normal. E um recheio de legumes. Cenoura, alho, alho. Nossa. Mas o barato dela é que na massa tem caroba. Pra ela ficar verde. Nossa, muito gostoso. Eu quero a receita. Olha. Pode comer alho, assim? Pode. Nossa. Esse daqui é tipo um pesto de itaioba com umas três ou quatro mil. Parece que tem um filme, né? Tem que ver que as abelhas... Nossa. A ioba. É, a pessoa vai experimentar. A ioba. Você faz a massa? Nossa. Muito delicioso. Sempre você aferventa três minutos. Você tira o talo grosso, que você pode até picar. E aferventa três minutos. Aí, põe no gelo. Aí, você pode usar. Pode ser que nem um espinafre. Ou se você quiser fazer crua, você fica que nem uma couve. Uma couve. E refoga. Tá incrível. Escolha pra gente aí como que é o processo. Taioba. Taioba você tem. É importantíssimo. Você olhar e ver. Ela só pode se comer a que tem o talo verde. Porque existe uma de talo roxo, que é ornamental e é venenosa. Então, essa não pode comer. Então, presta atenção. O talo aqui, verde. Ele sai em V daqui, olha. Tá vendo? Sai um V daqui, o outro ele é mais pra baixo. Tem que sair um V. Como ela fica assim, ó. E ela tem um prespontado, assim, na folha. Ó. Dá pra ver? Uma linhinha. Dá. Uma linha. Tá vendo? Então, essa você pode comer de boa. Aí, você... O talo você pode tirar e picar, assim, aqui. Nem um aspargos. Um aspargos, é, é. Um talo de alguma coisa. A folha, a ferventa, deixa a água ferver. Três minutos na água quente. Aí, põe no gelado, pra ela não perder a cor. E aqui, eu bati na massa de torta. Que é a torta que você quiser, entendeu? Pra ela ficar verde. Se você quiser comer crua, você corta que nem couve. Refoga. Que também dá legal. Tá bom, é. Tá bom, é. Tá bom, é. Tá bom, é. É isso que eu te falei, né? Eu pensei da cor, assim, do gelado dela. Ah, então. E olha, essa daqui é mais ornamental, você não acha? Essa daqui a gente fez com essas menores, porque elas estão mais apetitosas, não é? Mas o pessoal faz também com a grande. Porque ela fica muito fibrosa, quanto mais ela cresce. Ela fica muito fibrosa. Aí, não é tão agradável. Ela é bonita, assim, pra pôr no jardim. E agora aqui, ela é mais maciazinha. Tá certo. Entendeu? Muito obrigado, então, aí. Nada. Bom proveito, quando achar um taioba. Tá bom, provado. Aí fez pesto de taioba e torta de taioba. Você comeu um pouquinho? E aí, Vanessa, o que você achou aí? Delícia a taioba, hein? Delícia. Dizendo. 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 Obrigado.